Muito prazer, sou o Caio Giuliani, tenho 23 anos e estou de volta. Participei do Mr. Brasil CNB em 2015 como Mr. Minas Gerais. Também representei o Brasil no Mr. Global Team na Tailândia no mesmo ano. Esse ano estou voltando como representante da Zona da Mata Mineira, o local onde nasci e fui criado. Me sinto mais maduro e mais bem preparado para buscar esse título. Atualmente, trabalho como modelo, coach e empreendedor na área do bem-estar. Meu hobby é musculação e nas horas vagas, cozinhar. Sou muito dedicado e focado no que faço. Ser o Mr. Brasil é um sonho, por isso estou me dedicando e dando o meu melhor para conquistar esse objetivo. Garanto que a Zona da Mata Mineira estará muito bem representada no concurso nacional. Conto com o apoio de todos vocês e fiquem com Deus!